Hora de Corban, marcenaria aqui no programa e a Rô é a nossa salvação, gente, para quem quer dar aquela repaginada no móvel com um custo super acessível, não é, Rô? Sim, porque tem um custo baixo, porque não é a criação de um móvel novo, a nossa especialidade é valorizar aquilo que tu já tem, né? A gente aproveita aquela parte que está boa, né? E aí dá uma renovada simplesmente naquilo que realmente precisa. Isso tá muito em alta hoje, não é? Até nas roupas da moda, a gente customizar e dar uma atualizada naquela peça que tem uma estrutura boa, não é? Por exemplo, assim, ó, gente, eu tenho a minha cozinha e a minha cozinha já tá antiga, eu gostaria de deixar ela super atualizada, se a estrutura dela é ótima, a gente troca só as portas com o que há de mais moderno, não é, Rô? Isso, às vezes acontece também de tu tá cansada daquele layout ali da cozinha, né? Sim. E aí entra essa opção das portas, tu pode trocar por vidro, os reflectos que estão muito em alta, a cor... Sim, tu deixa o móvel como se tu tivesse colocado um móvel novo. E isso, gente, num tempo recorde, porque é super rápido, a Rô me disse que às vezes isso a gente faz um dia, não é? Ou então, além do tempo recorde, um valor super acessível, porque a Rô também, o que eu achei, porque eu sou muito de fazer isso, sabe, Rô? Então, por exemplo, assim, ó, de eu chamar o profissional e dizer, olha, eu tenho tanto pra fazer e eu preciso fazer. A minha cozinha e o meu banheiro, por exemplo, daí tu tenta adequar dentro do orçamento da pessoa, não é? Isso eu acho que é importante pra gente não ter surpresas, não é? Sim, isso nós conseguimos fazer porque a nossa fabricação, ela é própria. Então a gente consegue fazer uma adequação, porque às vezes a gente cria, assim, um projeto pro cliente, mas ele tem um orçamento já pré-definido pra aquilo ali. Com certeza. Então a gente consegue apresentar opções, né, dentro daquilo que ele tem dentro do orçamento do cliente. Isso é super importante. Gente, então, quem está querendo deixar a sua casa da praia super bonita, a Rô também atende no litoral, ou então aqui nas imediações, não é? De Porto Alegre, não é, Rô? Quer deixar a casa da praia bonita, a casa da gente, porque o nosso refúgio é a nossa casa e ela tem que estar bonita e agradável aos nossos olhos, não é, Rô? É verdade. Chama a Rô da corda em marcenaria, porque com certeza, com a Rô tem negócio, né? Com certeza. Semana que vem eu espero aqui. Combinado. E aí